Ok K1Gamer, TeamFox, ChromaGames, Guilherme Iwanof Pereira, Eric XGamer Kyle TutorsPlay, Pokémon, Brasic Machado, ZeusOffGamer, Minecraft Gameplay JoutoGames, Pablo Luiz, Raíssa Ferreira MalucaGamer, Bendo Rian, KakáGames 12, Suela Martins, Kenney Salvador, Bobit Game, Danila FF, Merson Bill, HDRM Samuel Games, Gabriel Silva Janiel Alice, Gabriel Henrique, Vlogger 11 Xtreme 26, Buscada Biel Lope G, Breno Xirra K1 Resende, Lucas Blox City Sr. Pim Pringles, Edu Flashmaster Games, Renan, Adaniel, Ju Ramon, Michael, Jonas, David, Andy Pereira, Dave, Alvany Player, Play, GutaCraft Zinho e GenecaPlay, salve pra todo mundo que pediu E cê sabe, quiser pedir um novo Hashtag, manda salve e bora pro vídeo Fala galera, beleza? Meu nome é TacasCraft e hoje Vamos fazer aí, cara, na nossa série Aqui, uma casa, né? A gente já tem uma casa, mas a gente faz fazer Uma casa ainda melhor, né, cara? Maior e melhor. Então, eu vou Começar aqui já, cara, vamos começar Bem rápido aqui, já no pique, já Vou tá tirando essa madeira daqui Porque Cês vão ver o estilo que eu quero fazer De casa, cara É meio que uma casa moderninha assim Rústica ao mesmo tempo, então A gente vai tá fazendo Certo galera, eu tirei aqui, cara E vou tá pegando Deixa eu ver se vai ficar Vai ficar legal o dia que eu quero Então eu vou tá pegando daqui, ó Aqui E vou puxar, né? Melhor, peraí Não vou puxar tanto daqui Porque Aqui eu vou tá colocando vidro Então Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, cara, eu não tô decidindo muito bem Mas assim, eu tentei o plano Da casa aqui Na minha mente, cara Mas é um pouquinho difícil de executar ela Ó, vou puxar aqui agora Certo? Vou tá fazendo só até aqui, ó Descer aqui Colocar aqui Aqui embaixo eu tô colocando Pedra também, né? No caso Aqui no chão, ó Vou tá colocando pedra Até lá E depois colocar vidro Bem, agora, cara Fica um pouquinho difícil Fica um pouquinho difícil Sempre difícil Ó, vou tá colocando aqui Madeira Vou colocar madeira aqui E Pedra Pedra aqui, ó Aqui no caso é o teto, né, cara É o melhor É o teto que protege Dos raios Como eu falei pra vocês Você pode deixar sua casa Descoberta com madeira Que vai cair raio mesmo, né, galera Vou tá pegando a picareta aqui E já volto Ah, galera Só uma coisinha aqui Eu consertei a cama, ó Agora tá uma caminha bem bonitinha, cara Aproveitar, vamos dormir aqui E eu volto Certo, galera O que é que eu tô fazendo aqui, então? Primeiramente, eu vou tá aumentando essa casa Porque tem que aumentar, né, cara Tem que aumentar, ó Colocar ali em cima Porque senão Esse espacinho aqui Vai ficar muito pequeno Entendeu? Vai ficar muito pequeno Então eu vou tá chegando a pedra aqui Pra tá aumentando Ela pra trás Certo, galera Eu coloquei lá atrás Agora já tá bem maior, né Agora eu só vou voltar a fazer aqui Por enquanto Aqui no caso Eu quero fazer a sala Por isso que eu vou tá colocando vidro lá, né, galera Vou tá colocando vidro naquela parte ali Então aqui no caso Vai ser a sala Eu só que a gente tem bastante madeira Depois eu coloco a pedra aí E nos cantos, né E em cima Mas por enquanto Dá só pra fazer aqui já Certo, galera Eu vou tá fazendo aqui O teto No chão também vai ser pedra Porque aqui dentro Fica tudo escuro Por causa dessa textura aqui Da madeira Então A pedra Como ela é mais branca Vai deixar um tom bem legalzinho Como vocês puderam ver ali, ó Nesse lugar aqui Fica bem legalzinho Tudo assim Branco Fica bem da hora Aí como eu falei Aqui na frente Eu vou tá colocando vidro Não sei o que que eu tô fazendo Com aquela parte ali em cima Não sei se eu coloco assim, ó Deixa eu ver Pera aí Colocar assim E colocar vidro aqui, cara Acho que dá Acho que vai ficar da hora Vai ficar da hora E, cara É É isso que eu Tenho que fazer aqui, né, cara Depois eu vou fazer uma parte por cima E aqui, ó Aqui em cima Assim, ó Lá em cima Vai ser a parte que Vai ter Uma varandinha Bem legal Bem, galera Esse vídeo ficou por aqui Foi um vídeo bem curto Mas espero que vocês tenham gostado Amanhã tem vídeo no canal Pode esperar aí lá pras Três ou quatro horas Tem vídeo no canal Se não sair é por causa de internet É problema de áudio Que eu tenho esse problema de áudio Que é Pessoas que chegam E ficam falando ali Que é chato pra caramba E, galera É isso Fiquei com o Darkinhas Dando aquele aviso E Foi Alô, é do açougue? Então anota aí, ó Eu quero 200 quilos de carne de porco Ou 2 toneladas de carne de boi E 200 gramas de like Tchau 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 Tchau